Música Ahoj Não, nada aqui, não errei um trabalho. Alô? Já estou aqui na sua cama... A Boa pra vocês? É um pouco de volta. Mais um pouco de volta do meu futebol. Quer ficar na stream? Se você vai na Youtube do meu futebol? Vai! Oi! A você está bem? Você está tão Нatânto com a futebol! Você não vai lá para a óisão! Tio nomão! Awww Tchau, tchau, tchau! E a minha espalda morriu, o erro é de masão. Eu tenho uma grapita e meu mundo me laveza. E a minha espécie eu tenho uma grapita e meu mundo me laveza. Eu tenho uma espécie, meu mundo me laveza. Tchau, tchau, tchau.